Eu te amo E aí, rapariga, gente Eu tô aqui no colégio João dos Santos Braga Pra conhecer os talentos, né, do colégio Todo colequinha que nós vai, a gente vai atrás de talento Se tiver talento, a gente grave Se não tiver, a gente faz meme Como é teu nome? Rafinha E aí tu faz Eu tava vendo as redes sociais, tu faz É aula de dança? Não é aula de dança, era o Amazonic Trend Que eu participava desse Projeto, projeto não Ah, é apaga Apaga, apaga Como é teu nome? Vanessa, tu tem algum talento, Vanessa? Tô atrás de talento aqui, será que tem aqui? Estudar Estudiante Já começou com o português certo Tem algum talento em vocês? Eu faço jiu-jitsu E os? Jiu-jitsu Eu toque violão Ah, jiu-jitsu? Aham Vai uma chave nela, então, que eu quero ver Tem algum talento? Toque violão Fala aí as notas do violão Ah, é demais Tu não sabe fazer falar as notas, não? É demais Ré-me enfado, é olho solar, salá Eu queria pedir, se minha ex estiver vendo esse vídeo Por favor, devolva minhas blusas Vai cantar aí uma música pra nós Eu não ia de alfinha e me meteu o pão gelado No ar condicionado No ar condicionado A gente que chegou aqui agora foi o namorado atual dela, o Samuel Ainda agora eu tava falando do ar dela Eu? Do ar dela? É Problema dela Quantos anos vocês tem? 17 E ele? Ah, 14, ele tem 14 E ele te ama? Não, ama não, ele ama Eu não boto, não deu muita confiança não, eu te amo dele Eu? Você declara pra ela aí que agora Eu te amo O que que tu acha disso? Uma dose, a mais falsa do que eu Quando esse menino tem 14 anos, ele tem mais ex que eu